Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. O motociclista de uma empresa de teleentrega de lanches foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, 12 de outubro. Conforme informações, a vítima havia ido entregar dois lanches na rua 13 de maio, número 500. Ao estar procurando a residência, o motociclista foi surpreendido por dois criminosos armados. Ao renderem a vítima, os criminosos o obrigaram a deitar no chão e roubar um celular, dinheiro, lanches e uma motocicleta Honda Bro 125 Azul de placas ILV 3160. O entregador não ficou ferido durante a ação. Em caso de informações, entre em contato com a empresa pelo fone 519-9563-3772 ou pelo WhatsApp operacional da Brigada Militar pelo fone 99872-9795. Legenda Adriana Zanotto